Bom galera, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como regular o DVD aqui ó Deixa eu pôr perto aqui pra vocês verem Que eu acabei de instalar, certo? Quando você acaba de instalar o rádio, ele entra na configuração de fábrica Então pra regular esse DVD, serve pra qualquer DVD da Pioneer 3 polegadas, tá? Vocês vão apertar aqui, dar um clique aqui e vai entrar nesse menu Entrou nesse menu aqui ó Você vai selecionar, vai apertar de novo Ele vai descer aqui pro BES, aí você aperta pra cima aqui ó Aperta aqui pra cima, até no 3 Depois você aperta pro lado aqui pra mudar Aperta aqui até no 2, pra cima Depois você aperta pro lado de novo até no 3 E aperta no máximo aqui ó Que é no 7, tá? Depois de fazer isso aqui, os outros você não mexe, tá? Depois de fazer isso, você vai apertar o ESC, vai sair Aí você vem aqui de novo, só que dessa vez você segura apertado Pra ele entrar em outro menu Segura o apertado Ele vai entrar nesse menu Você vai apertando pro lado até chegar no áudio Aperta aqui ó, pra selecionar Ele vai entrar no load Aí você aperta de novo Tá vendo? Aparece isso aqui Você vai apertar pra baixo No ligado E dá um clique Ele vai ficar ligado Pode ver que apareceu a setinha Certo? Aí você aperta pro lado aqui pra sair Ele vai voltar no load de novo Aí você aperta pra baixo Seleciona aqui no botão grande Põe aqui no 80 Hz Beleza? É só isso galera O som vai tocar aqui Coisa linda Valeu? Abraço galera Se gostou do vídeo aí Deixa o seu like pra dar uma força Depois você dá o ESC aqui ó Pra sair Pra voltar no Sintonia original de novo Beleza? Valeu galera Abraço